Música E eu falo molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o iFootball mais uma vez aqui no canal, só que dessa vez cara Vamos falar sobre esse garotinho aqui, eu não vou falar só sobre o Playstation 4, mas também sobre o Xbox One Como será o iFootball Manoel no Playstation 4 e no Xbox One, ou seja, para a antiga geração de consoles Como vocês já estão vendo ligado ali atrás né cara, o console do Playstation 4 Vamos falar porque eu acho que de todas as perguntas possíveis, essa é a que eu mais recebo Bom Manoel, e o PES na antiga geração que também não fala nada sobre esse medito jogo cara Que que ele vai ter? Fica ligado que vamos falar um pouquinho sobre ele no vídeo Então lembrando, desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal meu amigo Não perca tempo cara, que eu tenho certeza que você vai curtir demais os conteúdos que eu estou preparando Para vocês, principalmente depois que o jogo lançar né cara, porque depois que o jogo lançar meu amigo Vai ter gameplay aqui no canal, vai ter live lá na boia cara, lá na boia vai ter muitas lives relacionadas ao novo e futebol Então se você não me segue na boia cara, vem aqui no primeiro link na descrição que hoje vai ter live lá E que eu vou jogar o PES Mobile com vocês tá, eu ia jogar para os consoles, só que a placa de captura não chegou hoje ainda Então eu vou jogar PES Mobile com todos vocês inscritos cara, então todo mundo que for lá na live Vai jogar PES Mobile comigo mano, então me segue lá e ativa também a notificação lá Para que assim que eu começar a live vocês serem notificados na hora E lembrando, todos que me seguirem lá na boia eu vou criar o grupo do Whatsapp Eu sei que já teve muita gente que me mandou, mas eu ainda não criei Porque eu ainda vou comprar um novo chip para eu fazer isso E hoje eu já devo fazer isso, então pela noite eu já devo colocar todos vocês no nosso grupo do canal, beleza? Então mano, vai lá, me segue na boia que você tá perdendo muita coisa, não custa nada, é de graça Se você não tiver uma conta, cria uma conta lá, me segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais Tudo que eu estou preparando para vocês, fechou? Vai ter live de PS4 também hein cara, você que curte também jogar comigo um PS4, a gente joga junto né cara E agora sim, vamos aí perder tempo após os avisos, bora lá para o vídeo Bom pessoal, vamos aqui falar sobre o eFootball no PlayStation 4 Como eu falei para vocês, essa é uma das músicas que eu mais recebo Porque é uma das coisas que a gente menos tem resposta sobre né mano E de fundo vocês estão vendo uma gameplay que eu mesmo gravei do eFootball Do New Football Game, que foi aquela beta que a Kronomi disponibilizou para teste de conexão no PS4 E até o momento, até o exato momento que eu estou gravando esse vídeo Muitas poucas coisas foram disponibilizadas sobre o PS4 Mas nós já sabemos de muitas coisas, que é importante eu passar elas a vocês E a beta, New Football Game, era uma beta que já era um estágio bem avançado Pelo menos para a nova geração de consoles né rapaziada Porque se nós compararmos aquele primeiro trailer de gameplay Aquele primeiro trailer de anúncio, o trailer de gameplay foi o que saiu na semana passada Vamos falar que o mapa da Kronomi, o mapa de lançamento, o mapa de produção da Kronomi é o seguinte Na produção mais inicial estava aquele primeiro trailer que a gente viu no mês passado Acho que lá no mês de junho né cara, que eles disponibilizaram um trailer desses minutos Mano, aquilo é um jogo bem em estágio inicial Tanto que os gráficos daquele primeiro trailer estavam horríveis No meio temos a beta assim, a New Football Game A beta assim, é um estágio mais avançado do que foi aquele primeiro trailer E depois da beta, em um estágio mais avançado ainda Foi esse último trailer que foi disponibilizado no mês passado né rapaziada Esse trailer de gameplay E assim como para a nova geração, a Kronomi também, para a antiga geração Disponibilizou aquela beta de teste de conexão E para a nova geração, tinha os gráficos aceitáveis Mas para a antiga meu amigo, eu não vou falar nada né cara Você está vendo aqui abaixo Você está vendo aqui abaixo cara E pelo que eu vi, em comparação aos gráficos da nova geração De consoles e do trailer que eles disponibilizaram no mês passado Que eu diria aqui para vocês que ali no trailer É cerca já, de 80% da gameplay e dos gráficos da versão final Meu amigo, a antiga geração está lascada Cara, a antiga geração está lascada meu amigo Isso eu posso falar para vocês sem sombras de dúvidas Por que eu posso garantir isso para vocês? Porque há um tempo atrás, o Kimura havia falado Que eles nunca mudariam o motor gráfico para a antiga geração E eles falaram isso com as próprias palavras Inclusive eu tinha trazido já um vídeo Porque o próprio Kimura falou que não mudaria o motor gráfico E permaneceria a Fox Engine para sempre Aí de repente, em cima da hora Após a própria Epic Games confirmar que a Unreal seria também Assim como para a nova geração, seria compatível com a antiga Eles pensaram Tá aí, mano Boa ideia Vamos botar na antiga também, cara Vamos socar esse motor gráfico na antiga, né, cara E ficou isso que vocês estão vendo aqui abaixo Ficou isso, cara Ficou isso que vocês estão vendo Mas, bom, Manoel Quer dizer que não vai mudar nada para a versão final? Não significa isso, rapaziada Mas, em comparação, para a antiga geração Mudou pouca coisa Sim, mudou E para a antiga você acha que vai mudar muito, cara? Você acha mesmo que vai mudar muito a versão final do que você está vendo aqui abaixo? É claro que nesse vídeo eu não vou falar só sobre o gameplay Mas também vou falar sobre os modos, tá? Mas, sobre gameplay, rapaziada Eu diria para vocês que, mano do céu Se chegar isso daqui, cara Eu acho que não vai ser exatamente isso que vocês estão vendo É óbvio que não vai ser isso Porque isso é gráfico de PS3 Isso daqui é gráfico de Xbox 360, cara Isso daqui não é gráfico nem de PS4 Está muito, muito pior do que estava o PS 2021, né, mano? Mas eu acho que não vai melhorar muita coisa Eu acho que vai melhorar bem pouquinho a coisa Eu acho que a rede, que é uma coisa que está muito tosca Vai melhorar Eu acho que o que vai melhorar, na verdade, é o polimento dos jogadores O corpo deles não vai melhorar Vai ficar esse cimento tudo duro mesmo, tá ligado? O uniforme duro Tudo o cimento, tá ligado? E eu acho que o polimento vai melhorar A iluminação vai ficar mais bacana Vai ficar mais viva a cor do jogo A rede vai ficar mais texturizada Vocês vão ver mais os detalhes da rede Não essa teia de aranha, tá ligado? Que está se apresentando Eu acho que o jogo vai ser melhor acabado, tá ligado? O polimento do jogo vai ser melhor acabado do que está nessa beta Mas os gráficos do jogo final para o PS4 vai ser isso aqui, cara É basicamente isso aqui que vocês estão vendo, tá, rapaziada? Deixa eu deixar claro para não iludir vocês Pelo menos, né, cara? Pelo menos não é a Season Update Que é o que nós achávamos que ia chegar Seis meses atrás, né, cara? Uns seis, sete meses atrás a gente achava que para a antiga geração A gente já sabia que para a nova teria um real engine Só que para a antiga a gente achava que seria um Season Update, né, rapaziada? Mas aí a gente pergunta o que seria melhor? Receber isso? O que vocês estão vendo aqui abaixo? Ou um Season Update, como foi o caso do PS21 Que o Season Update te garanta que são os gráficos muito melhores do que isso aqui, né, cara? Mas, 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 eu acho que a única coisa que vai ficar devendo muito, muito mesmo Quanto a antiga geração É só nos gráficos, tá, rapaziada? Eu quase caí aqui Mas é só nos gráficos Eu diria para vocês que o único ponto que vai ficar devendo bruscamente na antiga geração São os gráficos Por quê, mano? Porque a jogabilidade foi confirmada que todas as novidades que chegarão para a nova geração Também chegarão para a antiga, rapaziada Foi confirmado que todos aqueles novos recursos também terão disponíveis na antiga Mas o que foi dito pelo Kimura? O Kimura disse o seguinte Que para os consoles de nova geração, tudo estará muito melhor Por exemplo, na nova geração terão coisas que não terão na antiga Como o gramado 3D, a torcida mais real O corpo dos jogadores, a humanização da torcida Também teremos muitas coisas extra-campo, tá ligado? Como o... Aquelas coisas que acontecem Tipo, os guardinhas lá fora O banco de reservas real, tá ligado? Teremos, quem sabe, gandula também, né, cara? Que na nova geração tem gandula Na antiga não tem gandula É... Mano, vai ter... A torcida, a torcida na nova geração vai estar muito melhor Não só a torcida Mas também os cantos da torcida Os sons que a torcida, é... Reproduz no decorrer do jogo Na nova vai estar muito melhor, rapaziada Mas os recursos de jogabilidade Também receberão novidades, tá, galera? Na antiga geração Isso eu posso garantir pra vocês que aconteceram Também receberão novidades Os recursos de jogabilidade Mas eu te pergunto Manoelba Vocês me perguntam, né, cara? Se fosse pra comprar esse jogo Você compraria? Eu compraria porque eu trago vídeo pro canal Mas se eu fosse uma pessoa normal Assim que não trouxesse vídeo de pés Eu compraria? Sinceramente, eu não compraria esse jogo, rapaziada Eu não compraria esse jogo Agora, Manoelba Fala sobre os modos de jogo Cara, como é que vai ser os modos de jogo? Como é que eles se apresentarão? O eFootball O conceito do eFootball Vai ser o mesmo Para PS4, Xbox One PS5, Xbox Series S Series X E também para o Mobile Vai ser um jogo gratuito Em que, a princípio, terão as nove equipes disponíveis E isso será pra todos os consoles Menos pro Mobile Porque o Mobile não vai sair a primeiro momento Mas a antiga vai ser a mesma coisa, tá, rapaziada? Pelo menos no conceito do jogo Os modos E quanto aos modos Como o MyClub Que será um modo gratuito Eu acho, sim, que serão as mesmas coisas Mesmas novidades Que chegarão pra antiga Chegarão pra nova Consequentemente, também deve custar o mesmo preço Tá, rapaziada? Eu não acho Que eles limitarão novidades Por exemplo, do modo Na Master League Eu não acho Sinceramente, isso não foi dito nada por eles Mas eu, sinceramente, não acho Que eles limitarão as novidades Para quem jogará na antiga, né, cara? Eu não acho que isso vai acontecer Porque seria uma baita Uma sacanagem, né, cara? Eles cobrarem o mesmo preço E limitar as novidades Tem muito menos novidades Pra antiga do que pra nova Eu acho que isso não vai acontecer Eles falaram apenas Que a versão Mobile Irá apresentar limitações Do que as de consoles Porque a Mobile não aguenta Tantas coisas completas assim Então eles falaram, sim Que vai ter Master League no Mobile Mas o Mobile irá apresentar limitações Não falou que a antiga geração Irá apresentar limitações Por exemplo, poucas novidades Em relação à nova Isso não foi dito pelo Kimura, tá, rapaziada? Então isso me faz pensar Que sim, terão as mesmas novidades Que chegarão para a nova Consequentemente Custará o mesmo preço da nova Mas agora o resto O restante Será tudo gratuito, tá, rapaziada? É claro Que só por se tratar de antiga geração Os gráficos e tudo mais Tudo haverá limitação E isso é consequência, tá, rapaziada? Isso é consequência de acontecer E eles mesmos falaram Que se colocassem A Unreal Engine Na antiga geração Alguns tempos atrás Isso limitaria também A produção para a nova Vimos que isso aconteceu, né, rapaziada? Porque eles decidiram Unir tudo Como um só Unir a antiga geração A nova geração E os mobiles Como um só E até os PCs E isso limitou demais O que poderia ser Para a nova geração Que poderiam ser gráficos Impressionantes para a nova geração Eles decidiram unir tudo Com as gerações passadas Com as versões mobiles E isso limitou demais E vemos um jogo Vamos dizer que Graficamente Muito inferior Do que poderia Entregar para os consumidores, né, rapaziada? Isso é consequência Das decisões Que a Konami tomou Mas Para quem joga Na antiga geração Eu acho que isso é interessante Eu acho que é interessante Por quê? Porque vocês Apesar de os gráficos Serem piores Do que o PES 2021 A jogabilidade talvez Seja mais divertida Mais legal Vocês também vão receber Um jogo gratuito Isso é positivo Porque vocês vão receber Um jogo assim como Para a nova geração Gratuito Só que um jogo inferior Consequentemente Vocês irão receber Tudo que a nova geração Vai receber, tá ligado? Só que é claro Vocês devem pagar Devem arcar com os custos Igualmente A nova geração Vai funcionar da mesma forma Tá ligado? Só vai ser uma versão Inferior Mas vai ser a mesma coisa Tá rapaziada Agora vai de você Né mano Mas o problema É que essa versão Pra antiga geração Vai ser muito mais inferior Do que poderia ser Assim como para a nova Né cara Para a nova geração Está muito mais inferior Do que poderia ser Então para a antiga É claro que não poderia ser diferente Na minha opinião O PES 2021 Absorveu muito Do que o PS4 Tem a oferecer Os gráficos eram impressionantes E é claro Que o Wii Football Não absorveu nada Do que o PS5 Tem a oferecer E igualmente com o PS5 Eles também fizeram isso Para o PS4 Então sim rapaziada Por isso que os gráficos Estão bem piores Porque o Wii Football No PS5 Poderia ser bem melhor Poderia E para o PS4 também Poderia ser muito melhor Do que vai ser rapaziada Então isso Você já tem que ter em consciência Que os gráficos Não vão chegar perto Do que estava o PS 2021 E isso é um retrocesso enorme Mas é claro Isso não é motivo Para se preocupar Porque apesar de o jogo Já estar sendo desenvolvido Há muito tempo É o primeiro ano Que o jogo será lançado O jogo vai ser Receber melhorias Packs gráficos Em que aí sim Vai atingir Uma qualidade No mínimo Aceitável Bom rapaziada O vídeo de hoje foi esse É claro que eu pretendo Trazer mais vídeos Falando sobre a antiga geração Se vocês curtirem Então já deixa o seu like Se você quer que eu traga Mais vídeos Falando sobre a antiga geração Trazendo novidades Sobre esses consoles Clica no gostei Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho também Que eu estou trazendo vídeos Todos os dias Informando vocês De tudo que sai De PS5 Você confere Tudo aqui no canal Então ativa o sininho Também me segue lá na boia Me segue na boia Que está aqui no link Na descrição E tenho certeza Que você não vai se arrepender Bom apagando Ficou por aqui Até a próxima E falou Ficou por aqui